Muita alegria e descontração já são marcas registradas da festa de peão do Colégio Objetivo. A festa junina teve de tudo, comes e bebes, diversão e muita dança. Desde a tradicional quadrilha para os pequenos, até a tão aguardada quadrilha invertida, que como o nome sugere, os homens se vestem de mulheres e as mulheres dançam vestidas de homens. As crianças se divertiram com as barracas de brincadeiras tradicionais, brinquedos infláveis e a bola aquática. Barracas comandadas pelas entidades assistenciais da cidade garantiram a satisfação dos paladares dos participantes. E à noite, a dupla Bruno de Marco e Cristiano embalou a festa dos adeptos da música sertaneja. Música